Eu vim aqui para pecar o bubblegum e pôr o ass. E eu estou todo fora do bubblegum. Um filme que passou a exaustão na sessão da tarde. Assim, passava direto, cara. Direto esse filme passou na sessão da tarde, bicho. Sei lá, 89, 90, por aí. Até o começo dos anos 2000, ainda passava pelo menos uma vez por ano. Ou mais, né? Dependendo do ano. O tanto de vezes que eu vi... Nossa, não dá nem para contar nos dedos, mas... É, eu vi muitas vezes esse filme. Assim, não chega a tudo isso, mas eu vi bastante esse filme. Bastante. E assim, é o típico filme dos anos 80. Típico filme dos anos 80. Os dois atores, o cara que faz o Herói e o Valentão, os dois tinham 26 para 27 anos interpretando garotos de 16 a 17 anos. É, que era típico. Se olhava para a cara do... Apesar que se você olha a foto de escola dos anos 80, o pessoal tinha a cara de mais velho mesmo. Verdade. Pega a foto de escola dos anos 80, segundo grau, claro. Moleque com 17, 18 anos, cara. Você vai ver. Todo mundo tinha a cara de mais velho do que hoje. Hoje todo mundo tem a cara de bebê. É. É assustador a gente ver essas mudanças nas gerações. Mas faz parte. E o engraçado é que o filme, né? Assim, para o pessoal, né? Já conhece o nome Tipego Lá Fora. Mas no nome original era o colegial das três da tarde. Por quê? Three O'Clock High. Justamente veio, assim, a partir do... Assim, do como ele foi baseado. A ideia de onde veio a premissa. Que seria do Hainun, de 52. Que é o Matar ou Morrer, do Gary Cooper. Na verdade, se não me engano, as aulas nos Estados Unidos começam às 8 e terminam às 3. Isso. Isso. Ou seja, por isso eu te pego lá fora. Na hora que encerra as aulas, ó, a briga vai rolar. Tá aí. E o cara era o bully contra o cara mais certinho da escola. E lógico que a gente vê o cara certinho só se ferrando o filme inteiro. Isso é uma coisa que vale muito a pena a gente lembrar. Que é o estereótipo básico para poder ter a jornada do herói adolescente. Isso aí é o que mais tinha naquela época, né? O cara pegava o dia para ser o dia que ele ia se ferrar. E o dia inteiro se ferrando até ele se dar bem. E é um filme legal. Segura ainda hoje. Segura. Segura. É um filme para assistir com a família toda. E relembrar os velhos tempos. Assistir com a babãe, com o papai, com o titio, com a titia. Com o vovô e com a vovó. E, assim... A história é extremamente simples, mas o desenrolar dela é engraçado. Tem algumas coisas inusitadas, algumas coisas engraçadas. Tem... Tem algumas cenas legais, assim. O filme segura. Segura. E é divertido. No fundo, no fundo, é um filme divertido. É um clássico divertido. É a típica comédia dos anos 80 adolescente. Típica comédia adolescente dos anos 80. Sem pôr nem tirar nada. É. É basicamente o que a gente pode dizer, assim, de... Imagine um curtindo a vida do idado, só que menos over. Né? Mais leve. Porque, assim, a gente tem a história da briga, que ela já é aquela... O pontapé inicial. Né? Quase que literal, no caso do garoto. E, lógico, a gente vê lá o cara que tem aquele cabelinho com o... O penteadinho passivo ali e tal. Tudo sempre certinho. Não atrasa em nada. Mesmo doente, ele não falta aula. É o clássico garoto almofadinho ali. E, do outro lado, a gente tem o Buddy Revell. Ah! O nome que todo mundo se lembra mais desse filme. Buddy Revell. Ninguém lembra o nome do herói, mas todo mundo lembra o nome do vilão. E o curioso é quando a gente vê o desenrolar da história. E o Buddy quase não precisa fazer nada. Né? Todo desenrolar vai só porque ele deu medo no cara. E, lógico, sempre tem que ter aquelas piadinhas bem pontuais sobre drogas, né? Sobre dinheiro e tudo mais. Então, nós temos aqui um clássico maravilhoso. É aquele clássico que você vê na TV, depois de tantas vezes você vê na TV. Quando para de passar, você fala, cadê? Eu quero ver. Agora eu preciso rever. É isso. E, assim, o diretor... Esse filme foi produzido pelo Spielberg. E o Spielberg conheceu esse diretor porque ele dirigiu dois episódios do Histórias Maravilhosas. Sim. Dois anos antes. Um em cada temporada. Dois anos antes e um ano antes. Aí que ele descolou. Não sei se foi ele que teve a ideia e abordou o Spielberg. Ou o Spielberg falou assim, tem um negocinho que eu estou produzindo. Vamos contratar esse diretor aqui. Pode ser também. Mas, de qualquer forma, foi assim que os dois tiveram contato. E por isso que o Spielberg acabou produzindo essa... Não sei se é por isso que ele produziu, né? Porque não sei se de repente foi... A gente não sabe o caminho. Mas, enfim. O Spielberg é o produtor do filme e o diretor trabalhou com ele anteriormente no Histórias Maravilhosas, que foi uma série muito legal dos anos 80. Muito legal mesmo. Então, basicamente a gente tem aqui a história de dois irmãos, né? O garoto, o Jerry, e a sua irmãzinha mais nova. Que eles estão sozinhos em casa e justamente naquele dia ele vai se ferrando bastante. Ele tem acidente de carro, né? Tipo, ele causou o acidente de carro. E, lógico, nessa situação toda, chega lá a fofoca sobre o novo aluno, que é justamente o Bully, o delinquente lá que foi transferido. A gente tem lá a história deles... Assim, a cena clássica em que eles estão lá brigando no banheiro. Quer dizer, um tá apanhando do outro no banheiro, né? No caso. Mas, lógico, que a gente vê ali, assim, todas as formas que um adolescente que não tem muito, assim, por onde sair, como ele vai resolver aquilo em pouco tempo. É chamar algum outro Bully pra pagar esse outro cara pra salvar ele. É chamar ajuda de alguém que sabe lutar ou sei lá o quê. E sempre alguma coisa dando errado. O interessante é a gente analisar o filme até pelos olhos de um estudante. Quando a gente é estudante, ou a gente tá entre os que estão vendo aquela briga, ou a gente é um dos dois da briga. É sempre assim. Então, é interessante a gente lembrar que naquela época era muito diferente de hoje em dia nas escolas. Naquela época, se você reclamava, os professores nem estavam nem aí. Ainda falavam, ah, é só ignorar. Como se isso fosse ajudar em alguma coisa. Enquanto isso, hoje em dia, é basicamente aquilo. Se o professor fala qualquer coisinha, o aluno pode chamar os pais e o professor mesmo que esteja certo, ele vai se ferrar legal. Então, são dois contrapontos meio bizarros. E lógico, a gente acaba vendo muito como era o colegial naquela época, né? Os esportistas, os nerds, né? Tipo, sempre tudo... O colegial americano, né? É, o colegial americano. Se bem que aqui no Brasil, dependendo da região... Nem em São Paulo era assim, bicho. Não, em São Paulo tinha algumas divisões, assim, né? Não eram da mesma forma de ir lá, mas tinham. Principalmente se for ver assim... Por exemplo, dando um exemplo do que eu convivi, né? No caso. Tinha a turma das pessoas que eram riquinhas mesmo e tinha a turma dos japoneses, que não se misturavam com o resto da galera. Então, sempre tinha isso. Isso aí, pelo menos até o começo dos anos 90, ainda tinha. Isso aqui no centro de São Paulo. Ipiranga e tal. O japonês é xenofóbico, é por isso. Eles não queriam se misturar com isso. Não exatamente em que seja xenofóbico. Na verdade, o problema era o contrário. Era por não ser xenofóbico e ser vítima de xenofobia na época que eles começaram a ficar aquela... Não, vamos proteger os nossos. Aí virou bairrista mesmo. Mas era até bizarro isso, né? Então... Mas foi uma época curiosa, né? Eu cheguei a morder pernas das pessoas e braços também. Era salgado. O sangue das pessoas era salgado. Mas tudo bem, eu era uma criança que sofria o bullying. Então eu mordia as pessoas, já que eu não tinha força nos braços e pernas. Eu não sabia brigar. Vamos na mordida. Nossa, mano. Se um cara me mordesse, eu acho que ele não mordia nunca mais ninguém na vida, cara. Porque eu não podia não pegar no dia. Mas no outro, eu juro, eu ia pegar um pedaço de pau e dar na boca do cara. É, não. Mas no meu caso, por eu conseguir, assim, depois de muito tempo apanhando e sendo zoado pelas pessoas, quando eu mordia, a pessoa finalmente ficava quieta e com medo de mim. Então, foi o jeito de eu me salvar na época. Você tá louco, bicho. Era pedaço de pau, cara. Na boca, pra não ter mais dente pra morder ninguém. Ah, que horror. Você tá doido? A década de 80 foi interessante. Inclusive, fica uma dica aqui pra quem gosta das dublagens clássicas. Assim, esse filme, ele teve duas dublagens e nas duas, com o nome Te Pego Lá Fora. A primeira pela Herbert Richards, que foi muito boa. E a segunda pela Audiocorp, que ela de vez em quando deu umas reprisadas também. Curiosamente, as duas versões passaram na TV. Então, já fica aí essa dica aí, pra quem não conheceu o filme ainda. Porque também tem muito jovem que ainda não viu. Então, né? Mas tá aí uma dica interessante. E até que, né? Diferente, já que lá os horários são totalmente diferentes daqui. Então, aqui a pessoa não esperaria até as três da tarde pra ser o horário de ir embora. Aqui a gente vai embora perto do meio-dia. É onze e pouco. É, umas onze e quarenta, meio-dia, era o horário do pessoal sair da escola e almoçar em casa. Outra coisa engraçada desse diretor, é que ele trabalhou em TV, fez pouquíssimos filmes, mas dirigiu uma trolha de filme, de videoclipe. Dirigiu um videoclipe atrás de videoclipe e dirigiu aquele Rattle & Hum lá do U2. Conta o... Eu não lembro, eu assisti esse filme nos anos 90, então... Mas basicamente mostra a gravação deles, acho que antes de um show. É tipo um mini documentário ali, mostra a parceria deles com o B.B. King e tal. Nossa, assisti esse filme há trinta anos atrás. Ainda lembro de uma outra coisa. Mas ele dirigiu um monte, ele dirigiu uma porrada de clipe do U2. Um monte de clipe do U2 ele dirigiu. E filme mesmo ele dirigiu pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Isso é uma coisa bem... Porque normalmente quando o cara... Normalmente o caminho é inverso, né? Você pega o Spike Jonze, por exemplo, ele começou dirigindo videoclipe curta. Quando ele foi para o cinema ele largou, assim. Deve dirigir. Deve ter dirigido uma outra coisa, mas na parceria ali, na amizade. Ele não. Ele seguiu o caminho inverso. Ele começou na TV, fez filme e depois começou a dirigir videoclipe. A maioria do U2, então ele deve ter tido uma parceria legal lá com o insuportável do Bono. Isso me faz acreditar que esse diretor também seja uma pessoa extremamente insuportável. Para aturar o Bono por duas décadas, uma pessoa normal não consegue, né? Então ele deve ser outro mala sem alça da porra esse diretor. Mas uma coisa curiosa foi que, lembrando também, que ele chegou a dirigir um curta-metragem em 2012 para a San Diego Comic Con, que seria uma espécie de continuação direta do filme de 2004 do Justiceiro, com o Thomas Jane sendo o Justiceiro, né? E tinha o Ron Perlman também junto. Então assim, tá aí uma dica interessante para o pessoal ver. É um filme curtinho aí, poucos minutos, dez minutos mais ou menos. Acho que dá para a gente comentar também sobre a briga final, né? Que, querendo ou não, não é spoiler, porque desde o começo já está marcada a briga e o ápice do filme é a briga. A jogada de câmera que o pessoal usa para essa briga. É uma briga rápida, né? Só que você vê o garoto fracote vencendo ali, como? Porra, aquela jogada de câmera, primeira pessoa, cara, é incrível. E a cara do Buddy Reveldi. Oi? Mas a briga é a parte menos interessante do filme. Sim. É que ela é o ápice, né? É o que todo mundo esperava desde o começo. Mas lógico que o recheio até chegar a ela, nossa, é cada situação. É o garoto que não era popular. O garoto era o nerd da escola, de repente ele fica popular, de repente ele é o cara que só se ferra. Você não sabe mais o que ele é. A cada momento uma coisa nova que vai acontecendo. É um Valdiville, né? Uma sucessão de erros. Incrível. Mas é um filme divertido. Quem já assistiu vai lembrar. Pode reassistir que ainda segura. Quem não assistiu, procura aí que se acha facinho. Sim. Esse também não lançou em DVD. Não sei se lançou, na verdade. DVD eu acho que chegou a ter sim. A gente tem que dar uma procurada, mas eu acho que sim. Então esse foi mais um clássico ou clássico. Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você gosta do conteúdo do canal, vou pedir pra você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com.br Os últimos meses tem sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta do... Virou um ban praticamente feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos. É recomendado para um número muito pequeno de pessoas. E isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente. Consequentemente, a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, meu, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.